Oi gente! No vídeo de hoje, finalmente, eu vou fazer o tour pelo meu escritório. Como vocês sabem, eu me casei em dezembro e aqui no nosso apartamento tem esse cômodo que tá sendo usado no momento como meu escritório. Então eu montei tudo aqui, deixei um cantinho aqui, um espaço pra colocar os meus equipamentos, o cenário que eu gravo os meus vídeos. Aqui tá a minha mesa de trabalho, ali tem um espelho. Enfim, eu fiz uma decoração bem a minha cara. E nesse vídeo eu vou compartilhar tudo com vocês, vou fazer o tour aqui completo, mostrar todos os detalhes. Eu tava muito ansiosa pra gravar esse vídeo porque desde sempre eu compartilho com vocês os cantinhos em que eu uso de escritório, né, que eu gravo os meus vídeos. Eu já tive outras vezes escritório dentro de casa, já tive também escritório fora de casa, né, o cantinho apenas Ana, enfim. E todas essas experiências me fizeram crescer muito. Mas como eu falei com vocês, eu vou seguir no home office, né. Eu vou até deixar um vídeo aqui nos cards em que eu falo mais sobre isso, porque que eu larguei o escritório fora de casa e voltei a trabalhar em home office. Então pra quem quiser saber mais, tem esse vídeo aqui no canal, tá. Eu falo sobre as vantagens e desvantagens de cada um, do home office e do escritório fora de casa. Então, chega de enrola, eu vou mostrar tudo pra vocês. Assim que a gente abre a porta, essa é a primeira visão. E aqui tá a minha mesa de trabalho. Gente, essa escrivaninha ficou mais linda do que um dia eu pude imaginar. A gente mandou fazer, vocês não tem noção do tanto que eu procurei na internet, em lojas e tudo mais, uma escrivaninha de madeira. Porque eu queria uma que fosse de madeira maciça mesmo, não MDF, porque o MDF estraga muito rápido, não faz tanto o meu estilo, eu gosto muito de madeira mesmo. Aí eu procurei, procurei e não achei uma que roubesse, que ficasse do jeito que eu queria, que fizesse o meu estilo, enfim. E aí a gente mandou fazer com o Juruna. Ele é daqui de Unaí, fica na Avenida Governador Valadares. Eu posso até deixar depois o endereço certinho, porque muita gente pergunta, né. Então a gente mandou fazer com ele. E assim, gente, é um investimento alto, móvel de madeira mesmo, não é barato, mas é algo pra vida toda, né. A qualidade é incrível, a qualidade é bem melhor, então provavelmente essa escrivaninha aqui vai durar bastante. A gente mandou fazer com esse detalhe aqui, tá vendo? Enfim, eu fiquei completamente apaixonada. Ela tem uma gaveta ali, que já já eu mostro pra vocês. Aí aqui em cima temos esta luminária, que ela é da loja... Não consigo lembrar. Eu acho que é da West Wing, tenho quase certeza. Se não for... Enfim, já vou deixar o link de tudo que eu for mencionando aqui na descrição, tá? Mas eu acho que ela é da West Wing. E ela é bem bonita, ela já tava lá no cantinho Apenazana e eu quis usar ela aqui. Aqui tem esse crucifixo, que veio num kit da minha biblioteca católica uma vez. Eu sempre deixo ele aqui. Aqui tá o meu celular. Um bloquinho pra fazer anotação. Meu planner, que é o planner desse ano, da Natália Dutra. Eu comecei a usar ele e tô gostando muito. E depois eu posso mostrar mais pra vocês. Se vocês quiserem um vídeo falando mais sobre o meu planner de 2021, me contem aqui nos comentários. Aí aqui está o meu computador, o meu notebook. Muita gente pergunta qual que é o modelo dele. Esse é o MacBook 12. Ele não é o MacBook Pro nem o Air. Ele é o MacBook de 12 polegadas. É 12 ou 13? Ah, agora eu fiquei na dúvida. Também vou colocar ele na tela pra vocês depois. Mas enfim, ele já saiu de linha. Então no site da Apple vocês não encontram, mas talvez tenha alguma outra loja que venda. Mas enfim, ele é muito bom e serve bastante pro que eu preciso. Quem edita os meus vídeos é a minha irmã. Então ela tem um iMac, que é um computador mais pesado. Assim, com mais funções, né? Enfim, ele é melhor, né? Aí esse meu aqui é bem mais simples, mas como eu não faço nenhum trabalho muito pesado, né? Geralmente eu faço muita coisa no celular. Esse daqui pra mim serve bastante. Aí aqui está o meu iPad, que eu também tô usando muito pra trabalho. O meu também é um modelo bem simples, mas que serve bastante pro que eu preciso. Então eu vou deixar o nome aí na tela pra vocês também, o modelo. E aqui o meu fone de ouvido. Aí aqui tem essa canega, que foi minha irmã que me deu de presente. Eu não sei de onde é. Lê, coloca aí pra gente. E aí eu deixo aqui as minhas canetas, marca-texto, tudo aqui. E esse calendário maravilhoso é da loja Letare. É uma papelaria católica e eles têm uns produtos simplesmente maravilhosos. Eu sou apaixonada pelo trabalho deles e eles me enviaram esse calendário. E assim, gente, cada mês uma pintura, uma imagem diferente é lindo demais. Eu tô completamente apaixonada. Aí aqui a visão da minha mesa de trabalho, assim, quando eu me sento, né? Aqui tem essa gaveta. Olha só que lindo, gente. Esse puxador. Aí aqui está um pouco bagunçado. Tem um pouco de tudo. Tem alguns lápis, marca-textos. Um óleo essencial que eu ganhei da Santo Blend. Muito, muito bom. Ela fez personalizado pra mim, com vários olhos maravilhosos. Aí aqui tem o controle do ar-condicionado, alguns livros, fita adesiva, mais cadernos. Enfim, várias coisas aleatórias. Essa cadeira, que muita gente pergunta também de onde é, a gente comprou aqui em Unaí. Eu não lembro ao certo a loja, mas eu acho que foi na Magazine Luiza. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição. Se não tiver um igual, vou colocar alguma parecida. Mas ela é muito boa, gente. Serve bastante, assim, pro que eu preciso. É confortável. Claro que não é daquelas mais confortáveis, né? Tipo, tem umas que são bem mais cheias de cores e tudo mais. Mas pra mim, tá ótima essa daqui. Bom, então essa é a minha mesa, minha escrivaninha. Aí, aqui temos essas duas aquarelas que eu pintei. E eu tô muito empolgada com essas aquarelas aqui, gente. Eu gostei demais. Essa moldura, eu vou dar uma dica pra vocês. Eu comprei pelo Mercado Livre. E ela é uma moldura de certificado. Mas eu achei ela tão bonita. Tem uns pacotes lá que vêm várias. Aí eu comprei várias e tô sempre colocando as minhas aquarelas nessa moldura. O único problema é que ela... Esse vidro não é anti-reflexo. Então aqui, ó. Tá vendo? Faz o reflexo, ó. Mas assim, eu gostei. Achei que ficou bem bonito. E aqui é o Imaculado Coração de Maria. E aqui são algumas rosas, algumas flores que eu me inspirei no Pinterest. Essa daqui eu também me inspirei no Pinterest. Amei. Aí ficou assim, ó. Com os quadrinhos, o calendário, tudo ali na mesa. Esse tapete, gente, ele era lá do cantinho Apenazana. Quem lembra, me conta aqui nos comentários. Ah, ali tem uma lixeira também. Mas enfim. Aí esse tapete, ele é da Casa Moura. Uma loja daqui de Unaí. E eu gosto muito dele. Ele é cinza. E aí eu nem imaginei que ele iria dar certo aqui, sabe? O meu plano era comprar um outro pequenininho que eu comprei. Exclusivamente pra cá. Mas a hora que eu coloquei aqui, ele ficou tão sem graça. Assim, um real só, sabe? Aí eu lembrei que tinha esse daqui, que iria lá pra um outro cômodo. Pra uma outra sala de estar aqui, que a gente vai fazer tipo uma biblioteca. Aí acabou que eu trouxe ele pra cá. E aí a gente vai ter que ver qual outro que a gente vai colocar lá. Mas isso a gente resolve depois. Aí vamos pra essa parte de cá agora. Ai, gente, esse cantinho aqui eu amei demais, demais, demais. Olha só. Vamos lá, parte por parte. Aqui temos esse puff, que é da loja Ornativa Decor. E esse puff aqui, minha mãe que comprou. Ele tava lá na sala da minha mãe. Só que eu gostei tanto dele. E ele tem, assim, a cor que eu amo, né, gente? Esse terracota. Não é à toa que eu tô com o vestido nessa cor. Eu amo essa cor, né? Aí ela me deu de presente. Eu fiquei muito feliz. E deu muito, muito certo aqui. Aí esse espelho, que é até engraçado. Toda vez que eu mostro nos stories, que eu posto uma foto que mostra mais ele. Um monte de gente perguntou da onde que é. E esse espelho, gente, ele é uma relíquia. Ele é da minha infância. Ele ficava no quarto meu e da minha irmã, quando a gente era criança. E a gente nem sabe da onde que é. É um espelho super antigo. E eu lembro que ele era rosa bebê. Aí, quando eu comecei a montar o cantinho Apenas Ana, né? O meu escritório fora de casa. Eu quis pintar esse espelho nessa cor, que é um bronze. E ficou bem bonito, né? Ficou bem vintage e clássico ao mesmo tempo. E o legal aqui é que eu consigo tirar foto de look. Consigo ver aqui a roupa, corpo todo. Enfim. Eu quero gravar depois alguns vídeos pros stories. Tipo, Rio, sabe? De looks aqui. O que vocês acham? Gostam da ideia? Me contem aqui nos comentários. Inclusive, eu tô achando que eu devia colocar um cinto aqui. Enfim, depois eu vejo. Aí, esse espelho aqui, né? E aqui temos essa cômoda maravilhosa. Essa cômoda foi um achado. Eu fui numa loja, numa floricultura. Em loja de decoração aqui, um naí, que se chama Arte Flora. E aí, lá tem uns móveis de madeira muito, muito, muito bonitos. Só que a maioria são no estilo rústico. E eu não gosto muito do estilo rústico. Eu prefiro o estilo clássico, sabe? Não sei se é bem esse o nome dos estilos, né? Eu não sou arquiteta, nem designer de interiores. Mas, enfim. Eu gosto de coisas mais clássicas mesmo, com esses detalhes assim, sabe? E não muito rústico. Aí, quando eu bati o olho nessa cômoda, eu falei, gente, que linda. E aí, eu fui lá procurando mesmo um móvel pra colocar aqui, pra me ajudar a guardar algumas coisas. Equipamentos, tecidos, enfim. Aí, essa daqui deu super certo. O tamanho dela deu certinho, coube aqui. E também serviu pro que eu queria, que era guardar as minhas coisas aqui, né? Coube tudo direitinho. E, querendo ou não, ficou bonito, né? Isso daqui. Isso aqui dá um cenário. Eu vou usar isso daqui de fundo de vídeo. Aí, aqui em cima, eu coloquei este espelho lindíssimo. Eu comprei ele na loja Che, aqui em Unaí, que é uma loja de decoração, de coisas de casa. Ele é bem bonito. Eu usei ele bastante pras fotos do clube da autoestima. Inclusive, se você não está sabendo do meu clube de assinatura mensal, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você conhecer mais, tá bom? Eu te espero lá. Aí, aqui, temos a nossa placa de um milhão de inscritos do YouTube. Eu coloquei ela aqui. Por um instante, eu até pensei em colocar na parede. Mas eu achei que ficou tão bonito aqui, que vamos deixar assim mesmo. Aí, aqui tem essa filmadora, essa câmera fotográfica, não sei ao certo, antiga. Que eu achei que ficou super a ver aqui, né? Com as placas do YouTube. Aqui é o meu estúdio de gravação. Então, eu achei que combinou bastante. É da loja Etna. Eu achei ela bem bonita. Aí, aqui, temos a placa de 100 mil. Aí, eu deixei as duas aqui, uma do ladinho da outra. Aí, aqui, eu deixei essa imagem linda de Santa Terezinha, que foi minha irmã que me deu. Quando ela foi pra Ouro Preto, ela trouxe de presente pra mim. E eu fui pra Ouro Preto na minha lua de mel, né? Justamente porque minha irmã falou tão bem da cidade, assim, me mostrou as fotos, eu fiquei encantada. Enfim, essa daqui foi minha irmã que me deu, veio de lá. E aqui tem essa outra imaginha de Santa Clara. Santa Clara é padroeira da comunicação. A história dela é linda demais. Eu até quero conhecer mais ainda sobre Santa Clara de Assis. Aí, eu coloquei ela aqui. E Santa Gema Galgani. Ah, gente, eu amo também a história de Santa Gema. Eu li o livro dela. Nossa, assim, foi uma experiência muito, muito, muito especial na minha vida. Aí, eu deixo aqui essa fotinho dela. Santa Terezinha, não preciso nem dizer, né? Eu aprendo muito, muito, muito com ela. Bom, então, vamos lá. Aí, aqui, temos nessa primeira gaveta. Gente, eu não vou abrir e mostrar muito, porque tá meio bagunçadinho. Temos ali alguns equipamentos, câmera, cabo, baterias, coisas do computador, tripé, enfim, equipamentos. Aqui, nós temos tecidos, que eu uso pra gravar aqui. Já, já eu mostro. Aqui temos várias coisas aleatórias. O meu estoque de blow gummies. Essa caixinha aqui, que eu achei ela bonitinha, eu vou guardar pra ver se eu uso pra alguma coisa. E aqui tem várias, ó, mais óleos essenciais, que eu adoro. Uma fita métrica, minha coroa do casamento. E aqui tem vários cadernos, agendas. Eu sou a louca da papelaria, eu adoro esse tipo de coisa. E aí, eu deixo tudo guardado aqui. Já tem uns aqui, que eu sei que eu vou doar. Eu deixo essas coisas de papelaria aqui. E nessa última gaveta, tem várias coisas aleatórias também. Isso daqui é pra mexer no computador na cama, livro de colorir, lápis, alguns materiais, assim, de arte. Aqui, nessa caixa, ficam os bons materiais de aquarela. Aqui, tem várias cartas e coisas que o Gabriel me deu. Aí, eu guardo tudo nessa caixa. Aí, nessa parte de cá, é isso. Ah, gente, sobre essa cortina, né? Ali, a gente tem a visão da cozinha. E aí, eu sempre deixo fechada. Por quê? Mesmo se tá durante o dia, praticamente nem entra luz aqui. Porque aqui é a lavanderia, ali é a nossa cozinha. E claro, lá em cima, né? Aí, aqui tem outros apartamentos. E aí, lá em cima, né? É aberto. Mas, ainda assim, entra pouca luz. Então, esse quarto, ele é bem escuro. Aí, nem faz diferença deixar a cortina aberta ou não. Então, eu prefiro deixar fechada. Porque aí, eu acho que fica mais bonito. Essa cortina, quem fez foi a Flávia Cortinas. Daqui de Unaí. Ela é ótima, gente. Eu já fiz várias cortinas com ela. Desde a época lá do cantinho. Apenas Ana, o escritório fora de casa. E eu amo o trabalho dela. Aí, aqui, né? Vocês acabaram de conhecer essa parte. E vamos para este outro lado. Eu falo que aqui é a fábrica de vídeos. Aqui, gente, é o cantinho. Onde eu realmente gravo os vídeos. Faço fotos. E eu fiquei muito feliz e muito satisfeita. De ter esse espaço aqui próprio para isso. Porque depois que eu voltei para o home office. A mesma mesa que eu estava usando para trabalhar. Era a que eu usava para gravar. Então, eu tinha que ficar mudando de lugar. Montando o cenário. Porque lá no nosso quarto. No quarto meu e da minha irmã. Não dava para deixar isso daqui montado. Enfim. Então, aqui, está muito prático. Tem essa tomada aqui. Eu já consigo conectar o meu ring light. Eu não vou contar para vocês sobre todos os meus equipamentos. Porque já tem vídeo aqui no canal em que eu mostro tudo. Vou deixar o link aí nos cards para vocês. Aqui nessa parede. É onde provavelmente vai vir um quadro. Tá? Então, depois eu posso mostrar em vlog para vocês. Mas aí é isso. Nessa parte aqui. Eu deixei todo o meu equipamento de gravação. Aí aqui tem o tripé. O ring light. A mesa. De apoio. A cadeira. O meu suporte para colocar fundos. Tem esse fundo aí. Porque foi o último que eu usei para gravar. E os outros fundos, os outros tecidos ficam aqui. E é isso, gente. Que alegria compartilhar com vocês aqui sobre o meu escritório. O meu novo espaço de trabalho. Estou muito feliz mesmo. E ficou bem a minha cara. Super aconchegante. E ao mesmo tempo ficou prático. Tem elementos de beleza. Tem decoração. Está tudo bem bonito. Eu gostei realmente de tudo. E ao mesmo tempo está super funcional. Prático. E está me ajudando bastante aí na minha rotina. Me contem aqui nos comentários qual parte do escritório vocês mais gostaram. Se foi algum móvel. Se foi algum cantinho assim. Enfim. Me contem tudo aqui nos comentários. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto